A prisão do grupo que assaltou um ônibus que transportava pacientes idosos foi um dos assuntos de maior repercussão em Maringá nesta semana. A ação frustrada da quadrilha deixou bem claro para a polícia que eles erraram o alvo. Todos os cinco detidos foram autuados em flagrante pelo roubo e estão detidos na delegacia de Sarandí. A polícia trabalha agora em buscas das armas que teriam sido usadas para cometer o crime. Os investigadores averigam as informações de que elas estavam no Monza, apreendido ainda em Sarandí, em estado de abandono. Nós não achamos ainda as armas, mas estamos com um bom norte nesse sentido. E já sob o aspecto local, onde possam ter surgido essa ideia, ou essas pessoas envolvidas, isso tudo facilita na nossa investigação e esperamos aí chegar à conclusão desse inquérito policial o mais rápido possível, o mais célebre possível e trazer para trás das grades outras pessoas que estejam envolvidas nesse assalto a esse ônibus. A quadrilha não assumiu o crime, mesmo diante das evidências e da recuperação de parte do que foi roubado. A polícia investiga o envolvimento do grupo em outros assaltos a ônibus de turistas e sacoleiros registrados na mesma região. Foram três nos últimos meses. Por enquanto, nada foi descoberto. O delegado acredita que esse seja um grupo recém-formado para esta prática criminosa. Sim, nós já nos especializamos, de certa forma, em investigar a questão do ônibus, que nós desbaratamos uma quadrilha a maior que tinha na região. Ah, mas parou o assalto? Por um período passou, parou aqui na nossa região, parou por um tempo. Aí retornou porque, infelizmente, é moda, pega... E nós detectamos, quando daquela investigação, que passa muito pessoas acessórias, que tem um núcleo que é mais estável com relação a essa natureza criminosa, de assaltar ônibus, e pega alguns eventuais. O cara é pedreiro, mas viu que dá uma graninha, chama, é fato isso aí. O cara é pintor, chama o pintor, vamos lá, você vai dirigir o carro para mim, ou você só vai, como de fato ocorreu naquela nossa investigação. Então não para essa moda. Só que vamos lembrar que nós estamos atentos, e a cana é grande, quando pegar é roubo, qualificado, vai para a cadeia, e vai pagar um preço muito caro do que eventual R$ 800, R$ 600, R$ 700, que sobe na divisão daquele mundaréu de gente que acaba se aventurando nesse sentido do assalto a ônibus. E aí